A gente acabou de pegar... Esse carinha anda muito... Eu não acho... Eu não acho... Eu não acho ruim isso, porque é mais rápido. Mas esse carinha anda muito rápido. Você quer lutar? Vamos lutar agora. A última embolação do Road Rola eu acho bem legal. Aquele Gigalit. A última embolação do Road Rola eu acho bem legal. Aquele Gigalit. X1 contra o Bolt. E o Bolt deve perder? Não entendi o Lobo. Que Bolt? Giganta no Dynamax? Giganta é como se fosse uma mega evolução mesmo. Muda a forma do Pokémon. E dá uns... E ele fica mais forte. O Dynamax o Pokémon só fica gigante. E dá um golpe que é do tipo dele. Um golpe de cura. Um golpe de tank. E um golpe de dano. Que são meio que padrão. Independente do Pokémon que você usa o Dynamax é sempre os mesmos. Vamos. Esse aqui vai vir pra cá? Ó, tá vendo a textura das paredes aqui? É bem feio, cara. Esse aqui parece um jogo de Nintendo 64, cara. Sem Bolt. O personagem contra o Bolt. Ah, tá. Entendi. É, porra. Porque olha a velocidade que esse cara corre. Mas enfim, bem... Olha, bem feio essas... Essas texturas das paredes. Vai estar jogando Zelda Ocarina of Time no 64. De novo, gente. Eu critico essas coisas porque é o que eu falo. O jogo é caro. Os caras demoraram pra caramba pra fazer o jogo. E no final tem algumas artes que poderiam ser muito melhores. Não faz o jogo ser uma bosta. Não faz o jogo ser chato. Não faz o jogo ter pouco carinho. Poderia ter tido mais carinho. Até porque é uma franquia que tem mais de 20 anos aí, né? Exatamente. Podia ter um port no 3S. Ahem. Esse bicho aqui, ele é lutador, né? Acho que é. Se a gente começar a tomar muito dano, a gente vai e põe o corvinho lá. Esque-la a parte, que é o dinheiro. A gente vai atar o primeiro que a gente, né? Acho que a gente vai jogar o jogador. A gente vai despegar... O contra, não. É, 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 é. O cardino diaré que vai e vaiam. A gente vai fazer um Genauish, É. É, 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 é... É. É, 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 é... O que mostra aí que eles não melhoraram a inteligência artificial do jogo, né? Foxy Louco 293, bem-vindo ao canal. Obrigado pelo follow. Corvo Squire, é o nome do Corvo. Será que eu vou decorar o nome desses bichos? Nossa, se eu soubesse que ia matar, não ia dar um hit nocaute, eu tinha colocado ele desde o começo. Mano, mas não pode mandar quantos chimbordantes você quiser, minha filha, que agora... Pode mandar 19 desses, é o 19 Pluck aqui, pra usar. Coitada mulher, vai ter que ficar com os Pokémon aqui machucado, que ela não pode sair aqui do campo pra recuperar os Pokémon. Ah, é, não precisa, ela restaura a vida quando ela fica fora de batalha, né? Então é só, na verdade, trocar ela de lugar. Com o Yampo. Ela vai recuperar a vida, é isso. É, eu me perdi, a gente tava vindo pra cá, né? Scary Face. Não tem mais nada. Pelo menos ele não é igual sem um, né? Que ele saia correndo do nada, ele parava de correr. Pelo menos ele... E aí, Next? Cara, tem algumas lojas em São Paulo que estão vendendo, cara. Tem algumas lojas que já estão vendendo aqui em São Paulo. Não vai dar certo esse match-up aqui, não. Se bem que eu acho que agora o... Ghost of the Floor vai matar ele, eu vou capturar ele. Eu já capturei? Não, eu já capturei ele, né? Não, não capturei não. Ah, era de treinador, né? Aquilo que a gente tava lutando. Saca. Certo esse gol. Vai precisar acertar um Razer Leaf. E ele precisa não morrer. Boa. Tudo certo. Tudo sob controle. Boa. Mais um pra coleção. Pro box. Agora que eu vi que ele tá... Quando o Pokémon vem com item, tem um diálogo a mais falando se eu quero pegar o item que tá nele. E eu tô apertando B tão rápido que o bicho tá indo pro box com item e tudo. Que bosta. Eu acho que ela não vai sobreviver, né? Vamos ver. Cara, outro bicho posto, né? Ele tem uma roda embaixo dele. Esse é aquele que a última evolução dele, ele veio tipo um carrinho de mão, né? Um carrinho de mina com pedra em cima, não é? Ai, matou. Um minuto. Um motor bug, tipo isso mesmo. Manzinha pra ela. Eu queria capturar esse bicho Será que ele vai aparecer mais um aqui? Ele vai aparecer mais pra frente Não vai dar certo esse matchup aqui Deixa eu tiver um dig Vai ser um arregaço Ô louco, quanto flint Chega Agora ele usa Scratch Sabe que vai morrer, né? Já saiu a taxa de apareção de Shinies? Não Não que eu tenha visto Pode ter saído já, mas eu não vi Alguém no chat viu aí se já mudaram A chance de aparecer Shiny no jogo? Eu chutaria que eles devem ter aumentado Mas eu não sei disso Scorebunny? Não, não Eu comecei com o Sobble Que é Evoluto e Desire No jogo dos jogos, é Faz muito tempo que eles não mexem nessa taxa, né? Acho que se eles mexeram, eles mexeram do Cristal pro Emerald, né? Geração do Cristal pra geração do Emerald Esse carrinho aqui que apareceu que é o Pokémon, né? Que eu falei que era a evolução dessa pedrinha aqui Isso é a Shiny Locked E com o Autosave que tem agora Você pode ligar o Autosave, né? Mas com o Autosave que tem também Fica super complicado de você ficar salvando antes do Lendário Pra pegar ele Ele... Quer dizer, super complicado Você tem que desativar o Autosave, né? Muito bugado, Serpamonha? Não Depende o que é bugado Tem algumas... Você tá vendo essa textura ali atrás? Tá horrível Tem um problema de... Tem alguns drops de frames que eu vi Mas... Tem quando você tá na Wild Area Uma área muito long, muito grande E aí, do nada os Pokémon aparecem Porque o jogo renderiza quando você chega perto, né? Então... Não são bugs São falta de carinho com o jogo Um jogo um pouco... Um pouco otimizado, né? É... Seria isso Não peguei... Não peguei pelo menos nenhum glitch Nenhum bug até então, né? Algumas texturas de 3DS Sim Pato Seus lendários é só no postgame? Acho que não Acho que você consegue pegar O lendário da versão Antes do postgame O postgame é sobre você ter capturado ele Se eu não me engano, tá? Galera do chat aí Tá meio informada no jogo O pessoal tá sabendo tudo aí já O jogo foi lançado a pressa no Natal? Provavelmente A gente tava matando esse bicho aqui no Bite, né? Mas era... Era level 12, né? Cara, esse Bite tá muito forte, cara Esse bicho deve estar com o ataque no talo Tem um monte de pedra? Normalmente tem uma defesa boa Eu sei Tem um monte de pedra Uma surra Ele não viu nem o que aconteceu Não conseguiu nem atacar Nem clicou Ah, os caras tão dando dinheiro aqui, hein? Meio queira esse dinheiro Esse aqui a gente não pegou, né? Tem que pensar já ter DLC pra merecer as reclamações? Cara Eu acho que vai ter DLC sim Vai ter DLC Como se fosse um pouquinho Um capítulo a mais da história, eu acho, tá? É assim Igual teve... Deixa eu ver só o negócio aqui Deixa a câmera aqui É... Igual... Lembra no Omega Rubi e Omega Saphiri? Que tinha aquele capítulo Delta Que era uma continuaçãozinha da história Só pra ter a parte do Rei Clasa? Eu acho que vai ter alguma coisa assim Uma continuação muito curta da história Com alguns Pokémons novos Alguns Gigantamax novos Vão trazer... Devem trazer aí um lendário antigo Das primeiras gerações E um... E os iniciais das gerações antigas também Que eu... Com o Gigantamax, tá? É o que eu vou chutar aqui, né? É... Não sei se vai ser paga ou não Provavelmente sim Que, hein, cara? Eu chutaria que sim Não passamos por ela ainda Só se ele é muito raro E não apareceu, né? Cara, eu só quero Capturar ele Eu não posso matar ele E ele não pode me matar também Bom, mais um Piqueta aqui E a gente consegue Ontem na live Alguém aqui falou No chat Que eles... É... Muita gente ficou chateada De não ter o Squirtle e o Bulbasauro, né? Porque tem o Charizard O Charizard é o Pokémon Do campeão da região É até uma Gigantamax pra ele E não ter... E ficaram muito chateados De não ter o Blastoise, né? E o Venossauro E aí eles iam lançar isso Numa expansão aí Pra galera E provavelmente eles devem vir Com o Gigantamax também Se vier, né? Aqui a gente pegou todos, né? Que tinham que pegar Pelo menos todos que apareceram Colossião XD O XD sim O Colossium... Não, o contrário O Colossium sim O XD não O XD é aquele do Lugia negro, né? Esse eu não joguei O Colossium eu joguei Muitos anos atrás, né? Tá saudoso o GameCube Que Deus do céu É, Deus do céu Não, ele tá aqui Em algum armário Aqui atrás Não deve estar funcionando mais Eles tinham um pouco Eles tinham a pegada Do Pokémon Stadium Mas ela era Mais distante, né? Você via mais E outra Quando o Pokémon era grande lá O Pokémon era gigante O Enlord naquele jogo Era gigantesco O Lugia também Isso era muito legal Vamos ver Vamos ver se o Floor Consegue lutar um pouco mais Pra gente ganhar um pouco mais Viola aparece Numa Wild Area Boa Na verdade O jogo Pelo que eu entendi Ele tem uma Wild Area Só, né? Essa parte mais escura É uma Wild Area Tá vendo? Ele é maior Aqui, ó Ela... Tá vendo? É uma Wild Area Só Tem uma parte grande aqui Um corredor E uma outra aqui Entendeu? É uma só É... Só que cada parte dessa Tá vendo? É como se fosse o Safari Lembra do Safari Nos Pokémon antigos? Que tinha várias zonas Então cada parte dessa aqui É uma zona Ela tem um Weather Tá vendo? Aqui tá chovendo Aqui... Aqui tá sol Tá nublado Aqui tá sol Tem uma aqui Que tava nevando Ó, aqui tá nevando E aí tem Pokémon diferente E um Weather diferente Pra noite e dia Tá vendo? É... Mas é uma zona só Como se fosse uma zona Do Safari mesmo Eu não sei se é porque Você não sabe como Parece muito junto Sim, eu tive essa impressão Que a câmera tá bem de perto Mesmo Dos Pokémon Salamento da Game Freak E nós achamos De Lanque De Pokémon Como a Smogon faz No jogo? Hum... Não sei Não sei se é necessário Acho que a comunidade Faz isso melhor Que a Game Freak O Cafotix No Twitter Faz o Dataminer Lá tem todos os locais De Pokémon Cafotix No Twitter Vou buscar depois Esse carinha Ele é tipo Nosso rival Tá? Ele foi endorçado Ele foi recomendado Pelo dono Da Liga Pokémon A participar Na Liga Pokémon E aí ele tá Achando esquisito Porque a gente Foi recomendado Pelo campeão E ele achou Que ele ia ser O único bonzão Lá O único cara Que ia ser Recomendado por alguém Pica E aí chegou A gente lá A gente também Foi recomendado Por alguém Pica E aí ele tá falando Ó Você sabe que o dono O presidente Da Liga É muito mais importante Que o campeão Eu fui escolhido Pelo presidente Então faz eu ser Melhor do que você Eu ser mais amazing Eu ser mais espetacular Eu ser melhor Eu ser mais foda Que você Eu acho que eu tenho Que provar Pra você Pão patético você é E quão forte eu sou E aí ele vai tomar Uma surra Claro Vamos usar um Sing aqui Pra ver como é Que tá o Sing Olha o programão Ele é Psychic né Eu tenho o Byte Dá pra usar Byte Eu quero usar esse Sing Aqui pra ver como é Que tá a animação do Sing A gente não viu ainda Vou usar é nada Também não vamos ver Pelo jeito Na minha teimosia A gente não vai ver nada Beleza Vamos de Byte Então A gente é do mesmo Programão com Byte Tem o Assurance Também Assurance tem o Byte Vamos usar o Yamper Ah os caras sempre fazem Os rivais serem Escurtos né Normal Galera tá chegando agora na live Sejam muito bem vindos ao canal Espero que vocês se divertindo Não esqueçam de dar o follow Aí no canal Ajuda pra caramba Custa nada É só um clique Ajuda pra caramba Dá pra dar follow No YouTube também No Twitter No Twitch Fica à vontade aí É... Gotita é... Fantasma Né? Boa Sra. Comunha Valeu Ele é neto da Líria da Fada Ou tem alguma ligação com ela? Será? Blasto Valeu pelo follow também É isso aí galera Dá um follow no canal aí Pra ajudar a gente Ahn... Você sabe isso? Você tá falando que Você sabe que ela é Que ele é neto dela? Você acha? Eu não sei Não, Godita só sai aqui Ah, boa Cara, tem um monte de Pokémon aí no meio das gerações Que eu não faço a menor ideia de qual tipo Eu já não lembro mais nada Nossa, o barulho desse saibinho é o mesmo barulho da época do Game Boy A Game Freak é cheia de Dices Gimmick, né? Colocar um monte de coisa de nostalgia e tal Que nem a forma Gigantamax do Eevee e do Pikachu, né? Que é como se fossem as sprites deles Dos jogos de Game Boy Color Qual que era o Pokémon? Eu não vi Deixa eu ver na... Deixa eu ver na... No VAR aqui Na Stink Que é um pouco de delay É, eu tenho alguma ligação com as lig cards Entendi Ele é vestido com roupa da Ferry Entendi Putz, no fim eu não vi Qual era o Pokémon que ele... Que ele usou Nem na reprise Nem no VAR Tava lendo o chat É, na verdade Vindo um aprendiz da livro do tipo Faga Entendi Atenas Vamos lá. 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 Vamos lá.